E olha, Dudu Nobre é papai pela terceira vez, é o que você vai ver agora nos bastidores da fama. Dudu Nobre é papai pela terceira vez. Nasceu na noite de quarta-feira o pequeno João Eduardo. A criança é fruto do casamento do cantor com Priscila Nobre, com quem está junto há cerca de um ano. Chegue mais, chegue mais, tô cheio de amor pra dar, chegue mais, chegue mais. Catherine Zeta-Jones foi internada em uma clínica psiquiátrica para tratar o transtorno bipolar. A atriz vai ficar no hospital por cerca de cinco dias. Ela está precisando de dinheiro ou só quer aparecer? A cantora Courtney Love criou uma página na internet para vender suas roupas. O preço das peças varia de 200 a 5 mil reais. Após três meses de romance não confirmado, Scarlett Johansson e Sean Penn já estão dividindo o mesmo teto. O passatempo predileto do casal é ficar em casa e curtir os filhos do ator Dylan, de 20 anos, e Hopper, de 17. Scarlett se separou de Ryan Reynolds em dezembro do ano passado, mesmo ano em que Sean ficou solteiro. Luan Santana, apaixonado? O nome da eleita pelo cantor sertanejo é Amanda, uma estudante de nutrição de Londrina. Mas quem convive com o Luan diz que não é nada sério. Ele diz que ainda é muito novo e que está focado no trabalho e em conhecer outras pessoas. Shakira foi cercada por dezenas de crianças em visita a uma escola na Colômbia. A cantora esteve na cidade de Barranquilha para conhecer o edifício construído com o apoio de sua fundação, a Pés Descalços. Durante uma pausa na turnê de shows pela Espanha, Justin Bieber vestiu a camisa do Barcelona e jogou futebol. O cantor estava em Madri e enfrentou um time de competidores maiores e mais velhos que ele. Benício Del Toro vai ser papai. E a mamãe é Kimberly Stewart, filha do cantor Rod Stewart. Mesmo não formando um casal, eles estão ansiosos com a chegada do bebê. Dennis Quaid admitiu ter sido viciada em cocaína nos anos 80. O ator contou que dormia uma hora por noite entre as sessões de drogas. Dennis Quaid encarou uma reabilitação e hoje se diz um homem controlado e longe das drogas. Após uma série de problemas de saúde, Liza Minnelli está de volta aos palcos. No ano passado, Liza se submeteu a uma cirurgia no joelho e teve uma forte pneumonia. Starts spreading the news, I'm leaving today.